Com a viola no peito Me deixa ser leviano Colocando na praça Um pagode soberano Som de viola e doente Só faz bem pra ser humano Harmonia cristalina Afinada igual piano Eu nunca liguei pra luxo Meu destino é de cigano Colocando na praça Um pagode soberano Sempre amigo de verdade Aos seus pãs na calça dança Jamais grava a musiqueta Que tenha verso profundo Dançando só coisa boa Ao passar de cada ano Colocando na praça Um pagode soberano Vivo na simplicidade Sou feliz em ter orando Deus que é meu grande guia Sempre meu cotidiano Homem na cana do meu ser Eu metropolitano Mando pro Brasil inteiro Meu pagode soberano Eu nunca me dico Eu nunca me dico Eu nunca me dico Mando pro Brasil inteiro Obrigado.